Olá Americano bem-vindos a nossa segunda aula do curso tudo sobre motos custom hoje nós falaremos das grandes marcas de motos e neste vídeo falaremos da famigerada Harley Davidson você conhece a história desta icônica marca americana se não você vai conhecer aqui e agora a história desta icônica companhia americana pessoal começou no ano de 1903 no barracão localizado nos fundos da casa dos jovens irmãos Arthur e Walter Davidson no município de Milwaukee no estado de Wisconsin nos Estados Unidos a dupla que na época tinha em torno de 20 anos de idade e bastante curiosidade pelas famigeradas bicicletas que viriam a ter motores naquela época essa dupla então acabava de se associar a um engenheiro chamado de William S Harley né de 21 anos para construir artesanalmente um pequeno modelo de motocicleta que era naquela época destinado às competições foi então neste barracão com três metros de largura por nove de comprimento as motocicletas foram produzidos na fachada do barracão lia-se a descrição Harley e Davidson motor company usando os nomes aliás usando sobrenomes né das pessoas que estavam envolvidas três pessoas que estavam envolvidas neste que foi o início da maior e mais importante empresa mundial de motocicletas foi nesse galpão no ano de 1903 que foram produzidos as três primeiras unidades das motocicletas da marca como as motocicletas eram feitas para competição no ano de 1905 uma das motocicletas venceu um importante prêmio na cidade de Chicago no estado de Illinois nos Estados Unidos e isso com certeza absoluta ajudou a impulsionar e alavancar as vendas da jovem empresa americana no ano seguinte com as vendas em ascensão seus fundadores decidiram abandonar as instalações iniciais e se instalaram em um armazém muito maior com melhores condições de trabalho localizado na Juvenil Avenue Avenida Juvenil em Milwaukee e naquela época mais cinco pessoas foram contratados full time para trabalhar o período inteiro nessa oficina e ainda no ano de 1906 a marca produziu o seu primeiro catálogo promocional nos Estados Unidos em 1907 mais um Davidson se uniu a equipe o quarto sócio da grande companhia ele se junta ao negócio e um ano depois foi vendida a primeira motocicleta Howard Davidson que veio equipar nada mais nada menos do que a polícia cara da cidade de Detroit é isso mesmo a polícia de Detroit compra a primeira motocicleta no ano de 1907 dando início a uma parceria tradicional entre a Harley Davidson e a polícia americana que sobrevive até os dias atuais no ano de 1909 talvez tenha sido um dos anos mais importantes para a Harley Davidson porque ela apresentou ao mundo motociclístico o que vem a ser conhecido até os dias atuais como o primeiro motor twin ou um V-twin lançado na história do motociclismo então em 1909 a Harley Davidson Motor Company então com seis anos de vida apresenta sua primeira grande evolução tecnológica no mercado de duas rodas o mundo assistiu com bastante orgulho o nascimento do primeiro motor V-twin montado em uma forma das motocicletas um propulsor capaz de desenvolver naquela época incríveis né sete cavalos de potência considerável para aquela época em pouco tempo a imagem de um propulsor com dois cilindros expostos em um ângulo de 45 graus tornou-se o maior ícone do motociclismo custom mundial que é ostentado até hoje como ícone símbolo da empresa icônica americana Harley e Davidson o ano de 1912 marcou com certeza absoluta a história da Harley Davidson porque esta pequena loja na Juvenil Avenue foi transformada em uma fábrica de motocicletas tá com uma área exclusiva para produção de peças e acessórios e foi também o mesmo ano em que a empresa atingiu a marca de 200 dealers ou 200 concessionárias espalhadas pelos Estados Unidos e também foi o ano que ela exportou as primeiras unidades para o exterior atingindo o mercado né japonês depois viria ter suas próprias marcas de motocicletas que nós conhecemos até hoje né as participações da Harley Davidson na primeira e segunda guerra mundial foi importante muito importante para que a empresa alavancasse não só as suas vendas de motocicletas que fazia grandes volumes para o exército americano nas duas guerras mas também melhorasse muito a tecnologia das motos que eram colocados em condições extremamente difíceis em um cenário de guerra com bastante irregularidade que exigia muito da motocicleta entre os anos de 1917 e 1918 a Harley Davidson motor company produziu e comercializou mais de 17 mil motocicletas para o exército americano um soldado americano pilotando uma Harley Davidson equipado com um sidecar aquele carrinho lateral foi o primeiro a entrar em território alemão o que marcou de forma definitiva a história e o histórico desta icônica marca americana em participações em conflitos mundiais fornecendo equipamentos para o exército americano mas não só para o exército americano para diversos exércitos e polícias do mundo por volta do ano de 1920 a 101 anos atrás e mais de dois mil distribuidores espalhados em 67 países do mundo a Harley Davidson já era a maior fabricante de motocicletas do planeta Terra na mesma época o piloto Lelys o Red Parkhurst quebrou nada mais nada menos que 23 recordes mundiais de velocidade pilotando a sua motocicleta Harley Davidson obviamente esse fato ajudou ainda mais a impulsionar e solidificar a empresa como importante marca no motociclismo mundial que sá talvez a mais importante do motociclismo mundial a Harley Davidson a primeira empresa por exemplo a vencer uma prova de velocidade superando a marca da 100 milhas por hora e se nós convertermos para quilômetros por hora dá mais ou menos 160 quilômetros por hora né pode não ser muito mas para 100 anos atrás era uma velocidade inatingível até aquele momento o ano de 1936 também foi muito importante para a companhia tendo em vista que ela produziu um motor chamado de modelo e L da motocicleta conhecido como não seria o motor onde a parte de cima do motor se parece com um punho fechado né isso com certeza caracterizou esse motor e ele é conhecido até hoje as motos que utilizam esse na corra são extremamente é valiosas nos dias de hoje e cobiçadas pela população mundial talvez essa essa tenha sido uma das façanhas mais importantes para Harley Davidson na sua história entre os anos de 1941 e 45 anda segunda guerra mundial período que chegou a segunda grande guerra mundial empresa voltou a fornecer suas motocicletas para o exército norte-americano e também para seus aliados ela entra no motociclismo mundial não só atingindo atingir não servindo os estados unidos vai servindo outros países aliados é dos estados unidos quase toda sua produção calculado em torno de 90 mil unidades foi enviada para as forças norte-americanas nesse período um dos modelos outros desenvolvidos pela Harley Davidson naquela época especialmente para a guerra foi o XLA ou XA 750 que foi uma cópia de uma moto alemã né que trazia um motor com cilindros opostos no ângulo de 180 graus né foram comercializadas além das motos exportadas para a guerra 1.011 unidades dessa motocicleta para civis e elas existem a grande maioria extremamente conservada até os dias atuais pós-guerra ele foi muito importante para a Harley Davidson porque ela se consagrou tanto pela participação na primeira quanto na segunda guerra mundial e obviamente ela foi acariciada por celebridades políticos pessoas famosas como por exemplo Elvis Presley posou para a edição da revista de 1956 a revista entusiasta da Harley Davidson com uma Harley Davidson modelo KH um dos modelos mais mais tradicionais da história da Harley Davidson o Sportster produzido no ano de 1957 até hoje este nome desperta paixões entre os fãs da marca outra legenda da marca foi lançada em 1965 chamada de Electra Glide substituindo o modelo do Glide e trazendo como inovação a partida elétrica até então as motos elas precisavam ser ligadas com o Kickstarter então a partida elétrica foi mais uma inovação trazida pela Harley Davidson que hoje em dia é disseminada no motociclismo mundial no ano de 1969 a Harley Davidson entra em uma outra fase da sua história né com a elevação das ações na bolsa de de valores a empresa ou a família detentora da marca família Harley e Davidson né as duas famílias decidem vender para um grupo americano chamado de AMF que significa American Machine Foundry AMSF tá como consequência da decisão de 69 a Harley Davidson passou então o comando da AMF um tradicional fabricante norte-americano de produtos de lazer mas que era uma empresa diversificada foi também nesse ano que a Harley Davidson começou a não priorizar mais a qualidade dos produtos né diminuir a qualidade aumentar a produção porque a empresa ela queria obter um lucro exagerado né e não priorizar a qualidade e foi nessa época exatamente que as motos Harley Davidson começaram a ser reconhecidas como motos que quebravam facilmente como motos que vazavam óleo e ganhou até alguns apelidos apelidos pejorativos como por exemplo de difícil dirigir uma moto que tinha muito risco né então tiveram vários apelidos pejorativos nesta época aí foi uma época bastante difícil para Harley Davidson né onde ela produziu até mesmo motocicletas de baixa cilindrada algumas vieram para o Brasil como por exemplo a Harley Davidson 125 cilindradas que foi vendida existem várias delas rodando até hoje aqui nas terras do de piniquins não rodando mas pelo menos pessoas possuem essas motos até os dias atuais um outro momento decisivo na história da Harley Davidson foi a retomada da empresa um consórcio formado pela própria família Harley Davidson no dia 26 de fevereiro de 1981 13 executivos que representavam a união desses esforços assinaram uma carta de intenção para comprar as ações da Harley Davidson que pertenciam a AMF em junho do mesmo ano a compra foi concretizada e a frase de Eagle soars alone ou a águia voa sozinha se popularizou com a retomada da Harley Davidson para suas origens e o investimento em melhoria da tecnologia das motocicletas da segurança da qualidade de produção dessas motocicletas imediatamente os novos proprietários da empresa implementaram novos métodos de produção de gerenciamento de qualidade para que as motocas pudessem reviver a qualidade do passado e reconquistar o público americano principalmente tendo em vista que na fase da AMF ela deixou muitas preocupações e dúvidas tem que lembrar também que essa fase da AMF foi uma fase onde emergia a partir do ano de 59 né emergia o motociclismo japonês né com Honda e Yamaha dentre outras eles chegavam com bastante qualidade nos Estados Unidos e eles acabavam por tomar esse mercado da Harley Davidson então foi um período de reestruturação de recuperação e de reinvestimento na empresa em 1982 já com a invasão japonesa das motos dos Estados Unidos e com várias motocas consagrados como a CB 750 Ford CB 450 todas as motos que estavam tendo uma grande aceitação no mercado americano japonesa Harley Davidson solicitou o governo federal dos Estados Unidos a criação de uma tarifa de importação de motos do Oriente visando principalmente atingir a Honda crescia a passos largos nos Estados Unidos nessa época então essa tarifa incidiu sobre motocicletas acima de 700 cilindradas ela chegou a 100% de tarifação tá com objetivo de conter a verdadeira invasão de motocicletas japonesas no mercado norte-americano o pedido obviamente foi atendido pelo governo de Ronald Reagan daquela época no entanto cinco anos depois a empresa surpreendeu o mercado quando pediu ao próprio governo que removesse essas tarifas alfandegárias e deixasse a livre competição voltar ao país mas foi um período crucial para a Harley-Davidson para que ela pudesse vender mais motocicletas mostrar que houve uma mudança nos paradigmas da empresa principalmente administrativos e que as motos voltaram a ter qualidade a Harley-Davidson solicitou o governo que retirasse a tarifa de importação das motos importadas um ano antes do que estava programado pela própria legislação americana em 1991 foi introduzida a família dyna com as motos fxdb dois anos mais tarde perto de 100 mil motociclistas participaram da festa de 90 anos de fundação da marca em walk nos estados unidos e em 1995 a Harley-Davidson introduziu a clássica FL HR a Road King nós conhecemos como Road King o rei das estradas no modelo Ultra Classic Electra Glide ele foi lançado neste mesmo ano modelo Ultra Classic Electra Glide ao comemorar os seus 30 anos de existência ainda no ano de 1995 ele tornou-se a primeira motocicleta a contar com injeção eletrônica sequencial de combustível então lança mais uma novidade para o mundo das motocicletas que foi o sistema de injeção não carburado mas de injeção eletrônico de combustíveis foi no ano de 1988 que a Harley-Davidson inaugurou a sua única fábrica fora do território americano tendo em vista que não existe mais a fábrica na Índia que fechou no ano passado que seria a fábrica localizada na zona franca de Manaus visando atingir o público latino-americano e da América Central a fábrica foi instalada fora dos Estados Unidos nessa unidade eram montados na época modelo soft tail soft tail deus fat boy heritage classic Road King classic Ultra Electra Glide também a Road King custom hoje em dia é a fábrica uma das fábricas que produzem motocicletas para o mercado latino-americano para o mercado da América Central e que é como eu disse anteriormente a única fábrica da Harley Davidson fora dos Estados Unidos no cenário atual a marca passa por bastante modificações principalmente com a entrada do novo CEO Johann Zeitz e o plano de reestruturação da marca que é um plano que valoriza as motos usadas um plano que coloca menos motos disponíveis no mercado mundial que agrega valor a essas motocas que são produzidas em menor número resultado disso é uma elevação de preços né uma transformação da Harley Davidson uma reafirmação da Harley Davidson como motoca de nicho né para pessoas que tem alto poder aquisitivo pelo menos aqui no Brasil esta é a grande realidade mas essa foi a aula de número 2 pessoal história da nossa querida marca icônica mundial que nós assistimos aí com passados 120 anos né cara os vários capítulos desta companhia que se tornou e não deixará de ser o maior ícone do motociclismo mundial espero que vocês tenham gostado e vamos daqui a pouco para aula de número 3 um abraço e até a próxima aula daqui a pouco eu volto